Funcionários da creche que fica no Centro Social Urbano do bairro Siqueira Campos levaram susto quando chegaram para trabalhar. Parte do teto do berçário desabou. Este vídeo mostra pedaços de gesso no chão e nos berços. Parte do forro da creche desabou bem no local onde as crianças costumam descansar. Peças pontiagudas que poderiam provocar uma tragédia se caíssem nos assistidos. Apesar dos estragos, tudo não passou de um susto. Assim que as cuidadoras chegaram na manhã da última sexta-feira. Por sorte, não havia nenhuma criança nos berços. É que o desabamento aconteceu durante a madrugada. Segundo a diretora da creche, o setor de engenharia da Secretaria Municipal de Educação já havia sido alertado quanto aos riscos. Eu notei um pouco de infiltração e eu que pedi a retirada do gesso. Só que veio um menino, um pessoal de lá, o Eloy, disse que não tinha perigo de cair, que eles estavam firmes. Só que quando foi este ano, eu acho que devido a muita chuva, o vento muito forte, aconteceu o desastre. Com a retirada do gesso dos dois berçários, mais problemas. Como falhas no telhado, ferrugem nas garras, ripas desgastadas, infiltrações e até cupins. Telhas tiveram que ser revestidas com plásticos para evitar goteiras. Na parede, rachaduras. Neste outro espaço, o PVC está quase todo solto. Segundo a diretora, há oito anos, a creche Ana Luíza não passa por reforma. Fizeram o relatório e a gente está agora à espera, né, de como vai ser feito. Vai fazer a manutenção? Sim, eu creio que vai. Até mesmo porque a nossa secretária, em uma última reunião, ela disse que estaria com uma verba para pequenas manutenções, né. A creche, que atende em média 50 crianças de 1 a 3 anos, em horário integral, fica no Centro Social Urbano, no bairro Siqueira Campos. Ainda bem que não tinha criança lá, né. A Secretaria de Educação de Aracaju informou que já realizou o contrato de manutenção para 74 escolas da rede. Informou ainda que não foi informada anteriormente sobre a vulnerabilidade do teto de uma das salas da creche, Ana Luíza Mesquita, mas que, diante do ocorrido, a equipe de engenharia da Secretaria foi deslocada para retirar todo o gesso do local e garantir a segurança. As aulas foram retomadas nesta segunda-feira.